Música Olá pra você internauta, seja bem-vindo mais uma vez ao seu canal Nova Visão TV A gente fala direto do Parque de Exposições Arthur da Costa Barros Onde acontece o 13º Encontro Nacional de Muladeiros na capital dos muladeiros Que é a cidade de Iporá A festa dos muladeiros é um evento realizado pela AMOG Associação dos Muladeiros do Oeste Goiano Hoje praticamente é a abertura oficial da festa Hoje começam a chegar as comitivas Ao todo mais de 50 comitivas confirmadas para chegar aqui para o Parque de Exposições Aqui da cidade de Iporá A expectativa também é de que mais de 50 mil pessoas participem desta festa A programação é extensa Hoje é a chegada das comitivas Amanhã, quarta-feira, acontece o desfile A escolha da Garota AMOG Aqui no Parque de Exposições, no 13º Encontro E logo após, show ao vivo com o Trio Parada Dura Já no dia 23, desfile pelas ruas da cidade O tão esperado desfile É o ponto mais alto da festa E logo após, tem show ao vivo com Boteco do Ivan Diniz São vários artistas se apresentando no palco Dia 24, sexta-feira, tem show ao vivo com Mato Grosso e Matias Eles que estiveram aqui no ano passado Agradou todo mundo e também gostou da festa e retorna este ano No sábado, a tão esperada Queima do Alho A Queima do Alho, que é uma competição entre as comitivas Ao todo, 17 comitivas participando Disputando aí qual é a melhor comida tropeira Enquanto acontece a Queima do Alho Tem também um show ao vivo Este ano, show ao vivo com Praião e Prainha E à noite, a festa continua A festa fica por conta de Lucas Reis e Tácio A apresentação da noite no sábado Aqui no 13º Encontro Nacional de Muladeiros Nova Visão TV No 13º Encontro Nacional de Muladeiros A TV que você vê através da NET